Música Ó Deus de Israel, aqui estamos nós e entramos na tua presença, invocamos o teu nome, precisamos que esteja aqui. O controle do trabalho é seu e se não se manifestar no nosso meio, então perdemos nosso tempo, jogamos fora, porque não há vantagem, não há progresso, não há sucesso se o Senhor não estiver no comando. Pesso que perdoe as nossas falhas, os nossos pecados e erros, que nos cubra com teu sangue, que tenha misericórdia de nós, que venha se manifestar no nosso meio. Derrama o teu poder sobre nós. Nós precisamos do Senhor, meu Deus, não há vida fora do Senhor. As pessoas simplesmente se iludem, se enganam, se frustram, vivem fantasias, fora do Senhor é só enfado e canseiro. A gente sabe que por melhor que uma pessoa lute para viver, se o Senhor não estiver no controle, ela jamais terá uma vida plena. E nós temos aprendido isso no Senhor. Nós estamos aqui, chegamos até aqui, cada pessoa que aqui está, não conseguiu chegar porque foi mais fácil, mas porque certamente houve determinação e uma vontade imensa de vencer. Essa pessoa entende, como eu entendo, que é permanecendo no Senhor que a nossa vida vai ser cuidada e abençoada. Nos ajuda, meu Deus, a não perder o rumo, a não perder a direção, a rota. Que possamos permanecer firmes naquilo que o Senhor nos mandou fazer, no lugar que nos colocou, focados naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos cobre com teu sangue e nos ajuda a vencer. Quero repreender obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas contra nós. Eu desfaço toda a obra do inferno contra nós. Em vez de olho gordo, maldade, praguejamentos, força maligna, maldições. Em vez de olho gordo, maldade. Toda a força diabólica contra nós. Eu destruo no nome de Jesus. Todas as obras do mal, eu repreendo em nome de Jesus. Toda a seta do inferno, para impedir o bom andamento do trabalho, da reunião, para que as distrações, eu repreendo em nome de Jesus. Toda a seta do inferno, todo o dardo, para roubar a direção e o espírito, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue tem poder sobre a igreja, sobre o ministério, mudança de vida, sobre cada templo, cada líder. O teu sangue tem poder sobre cada vida. O teu sangue tem poder sobre a nossa reunião, sobre o nosso povo. Há poder do sangue de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Venha, Senhor, e se manifesta aqui. Derrama a tua unção. Fala aos corações. Renova vidas. Dá a direção que cada um precisa. E que nenhum saia da mesma maneira. Mas que todos sejam abençoadíssimos, renovadíssimos, para a glória do seu nome. Deus fala aos corações. Eu peço que fale. Eu preciso de unção. Eu preciso que derrame a tua graça sobre nós. e que o Senhor possa falar com a direção, dando a direção certa que cada um de nós precisamos. Eu peço, assuma o controle do trabalho para a glória do teu nome. É o que pedimos e agradecemos por tudo. Pela oportunidade de estar aqui, pela salvação, pelos livramentos. Por todas as coisas boas que tem feito, pelo entendimento, pelo espírito de temor, pela capacidade de nos arrependermos. Eu agradeço o Senhor porque são tantas as maravilhas e as vitórias que tem operado no nosso meio. Eu tenho que agradecer sempre porque o Senhor é um Deus bom. Bendito o dia que nós te conhecemos. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas? Em nome de Jesus. Amém. Eu peço que, por gentileza, você se sente. E nós vamos abrir em Juízes. Juízes 4. Nós vamos ler do 1 até o 10. Depois eu vou ler o 17. Deixa eu ver aqui onde mais vamos ler. O 5, 7, 8 e 9. Depois do Juízes 5. Depois 7, 8 e 9. Depois da morte de Eud. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Abim. Rei de Cana. Que reinava em Razor. O comandante do seu exército era Císera. Que habitava em Haruzete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira ou palmeiras de Débora entre Ramai e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Barak, filho de Abinoão, de Quedes em Naftali. E lhe disse, o Senhor... Ela entregou uma mensagem de Deus para ele. O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna, lhe ordena. Ela não falou, eu te ordeno. Ela não disse, olha, isso saiu da minha cabeça, eu acho que você deve fazer isso. Ela disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena, lhe dá essa direção, essa ordem. Lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e Valmonte e Tabor. Ele fará que Císera... Olha só, está falando tudo que Deus mandou entregar. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Quer dizer, o Senhor vai fazer com que esse exército vá contra você, mas é para você vencer. Você vai poder vencer. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera na mão de uma mulher. Então Débora foi a Quédis com o Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10 mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Aqui no 17, Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do Queneu Heber, pois havia paz entre Jabim e o rei Razó e o clã do Queneu Heber. Agora eu leio aqui no 5, 7, 8, 9. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram nove novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Ok. Israel estava sempre fazendo a mesma coisa, não sei nem quantas vezes. Nós encontramos, lemos essa expressão, Israel fez o que o Senhor reprova. E parece que eles não aprendiam. Eles estavam sempre fazendo o que o Senhor reprova e vivendo as mesmas situações. É incrível como algumas pessoas não aprendem, elas estão sempre fazendo a mesma coisa, achando que vão viver uma coisa diferente. Tem gente que sempre está fazendo a mesma coisa, achando que dessa vez ele se safa, ele se livra. Mas não é assim. Nós já falamos que, infelizmente, o processo é esse, lamentavelmente. As pessoas se rebelam contra Deus, precisam sofrer uma repreensão, precisam, então, chegar à humilhação, se arrepender. E, então, são restauradas. Mas muitas pessoas passam a vida inteira lutando para se levantar, ao invés de conquistar. Um pouco que conquista, lá está a pessoa, caindo no mesmo erro novamente, lá está ela novamente, lutando para se levantar. Então, o tempo vai passando, ela nada de bom constrói, porque ela passa uma vida inteira cometendo os mesmos erros. Ela sempre cai no mesmo erro, é como se, não sei, não entra na cabeça. Então, você vê várias vezes Israel fazendo a mesma coisa. Eu até não tinha em mente de falar sobre isso, mas já que o Espírito Santo me manda manter um pouco nessa direção, então, é importante que a gente pense a respeito. Israel estava sempre fazendo a mesma coisa, e eu não sei se esperava, certamente, que ia dar tudo certo. Faz o que o Senhor reprova e dá tudo certo? Não, não dá tudo certo. E se uma pessoa não aprende, daqui cinco anos, ela vai estar perguntando, quanto tempo eu perdi, eu não fiz nada. Daqui mais cinco, mais dez. E no final, ela termina e olha para a vida dela e diz, o que é que eu fiz? Passei a minha vida lutando para me levantar, porque eu estava sempre cometendo os mesmos erros, e sofrendo repreensão, plantando uma semente ruim, naturalmente que eu vou colher uma colheita ruim. Não chega a lugar nenhum. Ando em círculos, não sai do lugar. Então, isso acontecia. Sempre você encontra a mesma situação. E Deus levantava pessoas quando eles se humilhavam para restaurar, para ir lá e libertá-los. Eles eram livres. Daqui a pouco, quando eles estavam bem, tudo bem, maravilha, ó, eles novamente fazendo a mesma coisa. Então, muitas pessoas estão sempre fazendo a mesma coisa. Por isso que elas estão vivendo as mesmas coisas. Por que que a coisa não muda? Ela está sempre vivendo as mesmas situações. Porque ela está sempre agindo da mesma maneira. Então, em definitivo, se não houver um entendimento em relação a isso, você anda em círculos. Sua vida não evolui. Ela não prospera. Ela não sai do lugar. E você acaba prejudicando não só você, mas começa a prejudicar a gente que está do seu lado. Começa a causar uma situação, uma desarmonia, uma situação problemática para todo mundo. porque era exatamente isso. Uns iam tomando a direção errada, os outros iam tomando também. E aquilo, quando vinha a tempestade, porque quem planta vento colhe tempestade, vinha sobre todo mundo. E aí era aquele sofrimento danado. Então, é muito importante que a gente pense sempre sobre isso. Não adianta você, se faz a mesma coisa, você vai ter aquele mesmo resultado. A mesma coisa. Se não houver um entendimento, uma mudança, não há evolução. Não vai haver evolução nenhuma. Aí, mais uma vez, Israel fez o que o Senhor reprova. E dessa vez, Deus, cansado com aquilo, permitiu que Jabim, um rei, o rei de Canaã, que tinha 900 carros de ferro. Essa situação aqui, causou muito pânico para eles. Porque esses carros faziam um movimento, e um barulho, que estremecia a terra. Então, esse rei, para causar pânico, em Israel, ele movimentava esses carros, e aquele barulho, assombrava Israel. e Deus permitiu que eles vivessem aquele tormento por 20 anos. Deus deixou. E aí, ninguém tinha coragem para reagir e para mudar aquilo lá. A própria Débora diz que entre 40 mil, ninguém tinha coragem sequer levantar a cabeça. Pelo contrário, todo mundo, nesses 20 anos, tirando ela, foi desistindo. Desistiram de vencer. Sabe quando a pessoa, ela olha para algo e enxerga uma impossibilidade tão grande que ela desiste de lutar. e eu não quero que você se prenda ao lado, ah, era uma, não estou falando de uma mulher por mulher, para enaltecer a mulher, não é isso. Uma pessoa, no caso aqui, era uma mulher. Mas, uma pessoa que reage diferente em meio a milhares de pessoas que estão entregues inertes diante de uma situação. Então, se hoje, hoje é fácil falar de uma mulher em liderança, porque as mulheres já ocuparam o seu espaço e estão em uma posição importante. Mas, na época de Débora, isso não existia. Isso era, é, uma, estava fora de questão. E uma mulher tomar uma atitude dessa, diante de tantos homens, ela era casada, o marido dela tinha profissão de marido, ele não, nem à guerra com ela ele ia. A Bíblia não diz que ele estava com ela para julgar as causas de Israel, que ele foi à guerra com ela, nada, nada, nada. Nada. Mostra que ele era um homem fraco e que ela era bem mal casada. Ela, mulher, casada, mal casada, com um marido que tinha profissão de marido, que não foi à guerra com ela, que não julgava as causas de Israel com ela, um homem fraco. Então, você vê que ela não podia contar com ele. Até porque, se ela pudesse contar com ele, ele mesmo tinha assumido a posição. Ele também não assumiu. Então, ela, sozinha, como eu li para você, ela se levantou para fazer uma coisa que ninguém tinha levantado. ninguém tinha feito. Ninguém tinha coragem de fazer. Não tinha nenhum palácio, não tinha nenhum escritório bem montado. Você vê que, quando uma pessoa, ela quer fazer algo, quando uma pessoa decide que ela vai assumir uma missão, ela vai realmente se colocar num propósito, quando uma pessoa decide que ela vai mudar uma situação, que ela vai agir, ela não suporta ficar inerte diante daquela situação. Não existe isso. Eu não tenho onde julgar. Ninguém me ajuda, meu marido me ajuda. Eu não tenho onde julgar, não tenho um homem para me apoiar. Eu não tenho estrutura, gente, sou mulher. Eu não vejo o Débora fazendo nada disso. Sabe onde é que ela julgava? Debaixo da palmeira. Quem quer fazer, faz. Quando uma pessoa quer realmente fazer algo importante na vida, ela faz. Tem que ir debaixo da palmeira. Muita gente fica parada, inerte na vida, apresentando um monte de justificativas para não agir, para não tomar uma atitude na vida, para não ter iniciativa. Tem gente que não tem iniciativa. Ela adianta de 40 mil. só ela teve iniciativa. Mas alguém tem que ter iniciativa. Alguém tem que dar o primeiro passo. E muitas pessoas ficam só diante do problema apresentando justificativas para não agir. Se fazendo de vítima, de pobre coitado, pobre coitada, e por aí vai. E acha que assim vai chegar a algum lugar. eu não tenho condições. Eu não tenho. Nossa, se eu tivesse um marido que me ajudasse, né? Bom, Débora não tinha. Pois se eu tivesse um escritório bem montado, um templo, se eu tivesse um palácio, algo, eu julgaria a causa de Israel. Bom, não tenho onde julgar. Vamos para debaixo da palmeira, minha gente. Eu vou resolver os problemas de vocês aqui. Vamos para debaixo da palmeira. não tinha. Havia um rei que tinha total domínio sobre Israel. E tratava eles de forma cruel. E estava todo mundo inerte diante da situação. E essa mulher, uma mulher que decidiu e poderia ser, poderia ter sido um homem, eu posso falar essa pessoa, porque é o que Deus está falando, seja com homem ou com mulher. Decidiu que não ia ficar inerte diante daquela situação e tomou iniciativa. Teve iniciativa. Não ficou apresentando desculpas e justificativas furadas para não agir. E agiu. E fez história. ela não tinha oposição. Ela não tinha oposição? Será que todo mundo concordava com uma mulher na liderança de Israel? Não creio. Naquela época, se até hoje tem discriminação. Tanto é que havia preconceito, que Barak mostrou preconceito. Será que ela não era oprimida? A Bíblia não dá esses detalhes, mas eu posso lhe afirmar que era. E isso fez ela parar? Não. Você vê que a gente tem que passar por cima dos desafios, das situações. Encarar os desafios e passar por cima de problemas. Por cima de situações que se colocam diante de nós para nos impedir de ir além. Ela passou por cima do fato de ela ser mulher, de não ter, de estar num tempo onde o valor da mulher era pequenininho ou quase um. Ela passou por cima do obstáculo de não ter onde julgar, onde trabalhar, digamos assim. Ela passou por cima de todos os obstáculos. De todos. Às vezes as pessoas perguntam por que aquela pessoa vence? Porque ela passa por cima dos obstáculos, ela não fica parada. Porque ela tem iniciativa. Ah, eu queria tanto isso, mas eu não tenho isso. Débora não tinha nada. O que ela tinha? Ela tinha Deus e uma vontade imensa de fazer a coisa funcionar. Era isso que ela tinha. Ela tinha Deus e uma vontade imensa de fazer as coisas funcionarem. Era isso que ela tinha. Ela ficou parada diante dos obstáculos. Como eu vejo muita gente parada. que podia ter iniciativa, agir. Agir. Às vezes a situação não vem, não se resolve. Você fica esperando que ela venha até você, você tem que ir até ela. Às vezes você tem que ir lá e bater naquela porta para ela se abrir. Você tem que tomar atitude para aquilo começar a andar. porque você fica parado esperando alguma coisa. É porque eu estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Muitas vezes Deus está dizendo vá agir, meu filho. Vai lá, bata nessa porta, meu filho, senão ela não abre. Vai lá insistir. Seja humilde. Vai lá. Faz o movimento aí. Ah, porque eu estou esperando em Deus e Deus está dizendo então vá agir. se Débora tivesse esperado que algum homem tomasse atitude, eu não sei quantos anos Jabin ainda continuaria mandando no pedaço. Quantos anos mais ele permaneceria ali? Muitos estão com Jabin na cola, tem um problema que não se resolve, mas também não tem iniciativa. Não tem atitude. Não tem. A palavra vem para a pessoa tomar um prumo na vida, vai lá e aja nisso. A pessoa não, mas é que não é assim. É porque já vem com aquela ladainha toda, com aquele papo técnico, aquela coisa. Meu filho, você anda por fé. Você anda por fé. Você pode ter falar chique, bonito, ter expressões que a gente vai procurar no Aurélio e não sabe o que é, entendeu? É uma procedência maravilhosa, você procura, entendeu? Você não sabe nem o que é. fulano está falando de ser bom, não é? Então, você pode ter tudo isso, só que para vencer, se você conhece a Deus, você tem que entender que você anda por fé. Entendeu o que eu estou dizendo? Você anda por fé. Então, você tem que dar passos de fé. E muitas vezes, seus diplomas, todo o seu entendimento, teu papo técnico, tua coisa, teus argumentos, suas palavras difíceis, não vão te botar lá. mas sim uma dependência de Deus e se humilhar e fazer aquilo que tem que ser feito. E ponto. O que a gente quer é realização, é vitória, é isso que eu quero para a vida. É o que você quer. E a gente sabe que a gente não consegue com ladainha e papo furado, com blá, blá, blá. A gente precisa de atitude. E na Bíblia o tempo todo nós vemos que aqueles que venceram é porque tomaram atitude na vida. Tiveram a iniciativa de fazer coisas que outros não tiveram. O Paulo, por exemplo, se não tivesse tido a iniciativa de levar o evangelho para os gentios, não teria sido porque o Pedro estava preso em pregar para judeu. E foi o Paulo que decidiu e rompeu com aquilo e saiu e foi para outros países, outros lugares e foi pregar. E aquilo para eles era visto inicialmente com maus olhos. Alguém tem que ter uma ideia e acreditar naquela ideia. Essa direção que Deus me deu é essa, eu vou. Se Ele está me dando essa direção, eu vou e vai dar certo. Se a Débora tivesse ficado ali, queria tanto agir. Mas sou mulher, tem que ser meu marido que agir. Mal sujeito, muito forte, coisa espetacular. Fazia nada, nem ir para a guerra junto com ela, com o baraco, ele foi. Fazer o quê? Não é? É, mas agora eu tenho um outro problema. Eu não tenho, eu queria fazer, mas não tem um lugar para eu julgar. Você vê que quando uma pessoa, ela quer fazer, ela quer mudar de vida, não existe obstáculos. Ela não ficou presa, se marido ia, que não ia, problema dele. Que não tem isso, vamos para debaixo da palmeira. Ela fez tudo que tinha que fazer, sem ter nenhuma condição favorável a ela. Nenhuma, nenhuma, nada era favorável a ela, só Deus. Só Deus. Mas quando uma pessoa anda por fé, diga comigo, quando uma pessoa anda por fé, o impossível se torna só uma palavra. Só isso. Ela falou, aí agiu. Ela não ficou esperando por ninguém, ela não ficou presa ao preconceito dela ser mulher, ela não se prendeu absolutamente nada, ela agiu. E ela está registrada aqui como uma mulher forte, e que fez a diferença numa época tão distante, tão difícil, porque ela não se prendeu aquela quantidade imensa de dificuldades e obstáculos que estavam diante dela. Isso é admirável. Olha o que Deus está falando com você. Vê se tudo hoje é desfavorável você, não te favorece, não te ajuda, não te apoia, e Deus está dizendo passa por cima de tudo isso. Tem iniciativa, faça com o que você tem. Você não tem onde julgar, não tem onde começar isso, quando fazer isso, faz debaixo da palmeira. Não vai ficar sem fazer. E ela fez muito bem, melhor do que muita gente, ela fez debaixo da palmeira. que passou a chamar a palmeira de Débora, porque ela ia para debaixo da palmeira para poder fazer aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. Quando uma pessoa tem iniciativa e não fica presa às situações, aos obstáculos, você fala com ela, toma uma atitude, ela já vem com as suas ladainhas de novo. É, por quê? Então, você vai ficar do jeito que está, porque muitas vezes o que está faltando é exatamente isso, movimento, atitude, tirar o pé do chão, agir, partir para cima, bater, porque senão a porta não abre. E lá, e rompendo com todos os obstáculos, tem coisas que às vezes há momentos da vida que vem tanta coisa de uma vez que você olha e diz, meu Deus, vem de cá, que vem de cá e vem de lá, o que você faz? Passa por cima de tudo isso. Não deixa isso te parar. É um que tem uma opinião contrária, é um que te faz um comentário, uma crítica, aquilo você já começa a querer deixar entrar, e tudo isso vai minando as tuas forças e te impedindo de prosperar na vida. Porque muitas pessoas estão paradas por causa de opiniões, por causa de, é porque eu não tenho isso, é porque não dá, é porque é muito difícil, é porque é isso, é aquilo. Se você ficar com esse discurso, você não sai do lugar. Você tem que pegar um exemplo assim, de gente que passa por cima de tudo e faz aquilo que tem que ser feito, que tem iniciativa. ninguém fez, eu não vou ficar esperando, eu faço. Não tenho condições, eu faço com o que eu tenho, eu começo com o que eu tenho. O que que muitas pessoas hoje não tem sonhos realizados, quantos negócios que começaram no fundo de casa e hoje cresceram. Quantas pessoas que foi uma ideia que ela acreditou, ninguém acreditou e aquilo se desenvolveu e deu certo. é a Débora. Certamente aquilo veio dentro dela, será que ela não teve conflitos, Zene, para poder dizer, meu Deus, o povo, os homens não vão aceitar a época que eu vivo. Será que não veio medo? Mas o que nós falamos? Está com medo? Quando você está com medo, você faz o quê? Você foge? Não, foge sim, claro que foge. Quando você está com medo, você se esconde. E você desiste de tudo. É ou não é? Não, você tem que concordar comigo. Porque na prática, você vai e se esconde muitas vezes. Quando você está com medo, você faz de que jeito? Diga, quando eu estou com medo, eu tenho que fazer com medo mesmo. É isso mesmo. Eu estou com medo, mas eu faço com medo mesmo. Se o medo não quer ir embora, eu faço do mesmo jeito. Porque eu tenho que fazer. porque se você não faz, ele te para hoje, ele vai te parar a vida inteira. Daqui a pouco você está com 40, 50, 60, 70, morreu frustrado, porque todas as vezes que você teve medo de enfrentar situações, você não enfrentou. e nós vamos ter medo de enfrentar situações muitas vezes na vida. E as vezes o medo não sai. E você tem que ir com medo mesmo, tem que enfrentar com medo mesmo, tem que fazer com medo mesmo. Será que ela não teve medo? De ser rejeitada, criticada, atacada, mal compreendida, vista com maus olhos, não sei. Todos esses medos podem bater na gente, chegar até nós e nos privar de viver o poder de Deus. Quantos que tem que ser privado de viver a glória de Deus? Porque não quer ser criticado, não quer ser censurado, não quer enfrentar tal coisa, não quer isso, está com medo disso e daquilo e fica parado. Não quer se humilhar diante de uma situação. não quer. Espera aí, você já trabalhou numa empresa, você quer voltar lá, o teu orgulho não te deixa ir lá bater na porta novamente? Ah, eu estou esperando que eles me chamem, e vocês não chamarem? Se Deus quer que você passe por isso, vá lá, bata na porta e diz, eu quero voltar a trabalhar aqui. Com a semana, 15 dias atrás, ainda agora, o senhor, você não deu testemunho que ele tomou a posse daquela palavra de 15 dias atrás? da restituição do emprego. Ele teve coragem, está aqui o Alceno? Não, ele teve a coragem e foi, tomou posse, quando foi na porta, ele foi lá, ele bateu na porta, e disse, foi lá, ofereceu o seu trabalho novamente e foi recontratado. E era o que ele queria, o que ele estava buscando. Eles não ligaram para ele, ele ligou. Às vezes você tem que tirar o seu pé e ir lá e ser humilde. Deus, quando nos coloca em situação, é para o nosso bem, para a gente aprender. O que eu falei ontem? A maior bênção da vida do Manassés, quem estava aqui, ouviu? Foi aquele gancho no nariz, aquelas algemas de bronze. Porque se ele não tivesse sido aquele gancho no nariz e as algemas de bronze, ele tinha morrido um derrotado. Se ele não quis se humilhar por bem, maravilha, então se humilha com o gancho no nariz e com a coisa. Às vezes a pessoa, ela podia se humilhar sem perder o reino, sem ser tirada de Jerusalém. Mas ela trabalha para ser tirada de Jerusalém, para perder o reino, para ter um gancho no nariz e ter algemas. Amém? Se precisa disso, para chegar onde tem que chegar, que chegue, que aconteça. Sem aquilo, ele não tinha se arrependido. E quando aquilo aconteceu com ele, ele se humilhou, se arrependeu e sofreu restituição. E voltou e fez tudo certo. Tudo que ele tinha feito errado, agora ele voltou e consertou. Depois você ouça, quem não ouviu essa palavra ontem, ouça ela. Inteira, é muito forte. É muito forte essa palavra. E a gente admira o Manassés. O Manassés, para ter terminado os dias dele, como um péssimo exemplo. Ele terminou como um ótimo exemplo. Todo mundo vai admirar um homem que se arrependeu e voltou e viveu o resto da vida dele fazendo certo. Parte da vida fez tudo errado, depois decidiu, fez tudo certo. E aí, a gente olha para o homem que terminou fazendo certo. Parabéns. A Débora, ninguém tomou posição. Ela se levantou. E não ficou apresentando desculpas. E certamente teve que vencer muitos conflitos. Medo. Porque, claro, que ela ia ser rejeitada, ela ia ser criticada, havia o preconceito. Muitas coisas ela tinha que vencer. E ela foi mais forte que isso tudo. E é aquilo que a gente sempre fala, se você só faz o que é fácil, você vai permanecer fraco o resto da sua vida. se você para a cada situação que você encontra, sua vida nunca vai evoluir. Se você não é capaz de passar por cima de todas essas problemáticas, esses problemas todos que cruzam o seu caminho e continuar, você não chega lá. Ela fez. Aí, o Senhor falou com ela, chama Barak e fala para ele que é para ele ir enfrentar Jabim. E eu vou dar Císera e vencer o Císera, porque o Císera era o comandante do Jabim. E ele era um comandante muito forte, muito inteligente, muito capaz. E uma pessoa que vencesse o Císera, que era um comandante de muita força. Ele que dirigia, comandava, liderava aqueles 900 carros de ferro que assustavam Israel. Então, aquilo era uma honra. Venceu o inimigo que estava ali predominando, prevalecendo por 20 anos. E a hora que ela chamou e falou para ele, o Senhor está falando isso com você. Ele não deu crédito à palavra dela. você vê que havia preconceito. Havia um preconceito. E ele falou assim, não, eu só vou se você for comigo. Porque ele não creu. Ela falou, ok. Você vê que ela não era mulher de recuar. Eu vou com você. Só que porque você teve essa atitude, quer dizer, essa atitude de não crer, porque uma mulher está falando, Deus vai entregar o Císera na mão de uma mulher. Para mostrar para o Baraque que Deus exalta quem ele quer, dá honra para quem ele quer, usa quem ele quer, queria usar ele, queria dar essa honra para ele, mas ele não levou a sério a palavra dela. Ele não deu o devido crédito a ela. Ele foi roubado. E algumas pessoas são roubadas porque a palavra vem e a direção é vá, tome essa atitude, faça isso. e a pessoa não dá o passo de fé. Ela tem medo, ela se intimida. Ela não leva aquilo a sério, ela não coloca aquilo em prática. E ela então se priva de viver milagres. Ela podia ter, ele podia ter tido essa honra. Mas, a maneira dele agir fez com que ele fosse roubado. Deus foi com ele, venceu o exército, mas o Císera, Deus deu na mão da Jael. A Jael, que era casada também, foi ela que matou o Císera. E uma mulher comum, uma mulher que ninguém, ninguém sabia, ninguém nunca ia nem saber de Jael. Mas Deus deu nas mãos dela. Ela matou o Císera, mas era para essa honra ser do Baraque. Baraque venceu o exército, mas o Císera, Deus não deu para ele. Porque ele não deu devido crédito a a única pessoa que por acaso era uma mulher que tinha assumido a liderança em Jael, num tempo onde Jael estava numa escravidão danada com o peso do Jabin há 20 anos e ninguém fazia nada. Ela se levantou. Então, aquilo Deus não deixou. Como eu posso dizer, Deus não deixou barato para o Baraque. O Baraque perdeu porque ele tinha que ter dado o devido crédito, porque era ele que estava falando por intermédio de Débora. Para ele enfrentar que ele daria a vitória. Então, quantas vezes eu vejo isso acontecer? A pessoa podia estar vivendo uma situação diferente já na vida dela. Ela podia estar vivendo um milagre sobrenatural, uma honra, mas porque ela não leva à risca a palavra que Deus está falando com ela. A mensagem, a direção dada pelo Espírito, ela não leva à risca. Consequentemente, ela também não desfruta daquela bênção plenamente. Era para ele ter desfrutado desse livramento, dessa vitória, porque isso aqui era uma grande vitória, vencer o Jabim em seus 900 carros, derrotar o Cícera. Uma grande vitória, o inimigo estava lá há 20 anos e ninguém podia ir com ele. E Deus chamou por ela, por intermédio dela, o Baraque, para colocar essa vitória, usá-lo como comandante e enfrentar aquela guerra. E ele não levou com a seriedade, não deu o devido crédito. Quer dizer, não cumpriu a risca. Consequentemente, foi roubado. Então, algumas pessoas são roubadas porque a palavra vem, mas ela não leva a sério, ela não leva com a seriedade que ela devia levar. Ela se fecha para algumas coisas, ela se abre para algumas, mas se fecha para outras. E com isso, ela acaba sendo roubada. Ela acaba perdendo muito na vida dela. E Deus acaba colocando muitas vezes, aquilo que era para ela, acaba indo para a mão de outra pessoa, como foi para Jael. Mas era para ele. Mas a atitude incrédula, preconceituosa dele, fez com que ele perdesse. Você vê que uma atitude você não pensa, você não usa, naquele momento, às vezes, é levado pela emoção, porque o baraco foi levado pela emoção. Se é levado pela emoção, você é roubado. e você pode perder algo de muita importância, muito importante, de grande importância para a sua vida. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Coisas que estavam destinadas a uma pessoa, a pessoa simplesmente abrir mão daquilo com uma atitude incrédula, imatura, e ela perde. Então, sem dúvida nenhuma, Deus está falando conosco de atitude, iniciativa. Você olha e diz, não, não tenho condições. A Débora também não tinha. E ela fez muito, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma condição, sem apoio. Ela fez muito, ela fez o que ninguém fez. E por intermédio dela, Deus deu livramento a Israel numa situação de 20 anos, que eles estavam sofrendo, como diz aqui, oprimidos cruelmente, que era o que Jabim fazia, através de Císera. Então, Deus fez, usou aquela mulher, porque ela teve a atitude de se posicionar. Ela se posicionou. Independente de todas as situações, ela se posicionou. Todas as situações que eram contrárias, ela se posicionou. talvez, você vê que a cabeça do Barak, pode ser que seja o reflexo da cabeça de muitas outras pessoas. Mas Deus era com Débora, e Deus queria ser com o Barak, como foi? Mas ele acabou sendo roubado de uma parte da vitória, que era para ser completa dele, não foi, por causa da atitude dele. Então, às vezes, a pessoa é roubada, ela está sendo roubada, ela não se dá conta, ela não está levando, não está fazendo tudo que Deus está mandando ela fazer, não está levando a risco aquilo que Deus está dirigindo a vida dela. Isso é importante que entra na sua mente. Você pega essa mensagem e faça, sem dúvida nenhuma, o Senhor te dá o espírito dela, a direção com entendimento. A Débora se levantou, ninguém estava disposto a tomar atitude, ela tomou. Não tinha apoio, não tinha estrutura, não tinha estrutura nenhuma para fazer o que ela fez, e ela fez. Às vezes, eu vejo gente que não dá nenhum passo de fé com essa história, não tem condições, não tem estrutura, não tenho isso, fica parado. Deus dá-me adiante a fé, minha gente. Deus dá-me adiante a fé. Muitas vezes, quando Deus nos manda fazer algo, tudo que nós temos é só a fé. É a fé, você não tem nada a se pegar, você não tem onde te pegar, você não tem ninguém, às vezes, você tem a fé, e com a fé você faz mais do que você possa imaginar, você vai além, porque você vai dando passos, e vai agindo, e as coisas vão brotando, elas vão surgindo, através dos passos de fé que você vai dando. Entendeu? Às vezes, você começa sem estrutura, como Débora, debaixo da palmeira, e dali, você vai vencendo situações imensas, a chegar a vencer o Jabim, que estava há 20 anos, oprimindo cruelmente. Então, você vê que de uma coisa, você chega a outra, mas você não vai chegar lá, se você não der o primeiro passo te encarar e vencer todos aqueles obstáculos e situações que se colocam diante de você. Quando Deus te dá uma direção, confia nela, vai e faz. Confia e vai e faz. Não ceda a incredulidade, não faça como o Bará, que poderia ter vivido a bênção total, plena, plena, e não viveu, por quê? porque foi incrédulo, foi preconceituoso, etc. O modo dele de agir roubou ele. Ele foi roubado, ele mesmo permitiu aquilo, agiu daquele jeito. Deixe esse entendimento entrar. Iniciativo, faça do impossível apenas uma palavra. Deus é o Deus do impossível. quem poderia acreditar que uma mulher naquela época lideraria Israel e venceria situações tão impossíveis? Mas tudo é possível ao que crê. Quando uma pessoa dá um passo de fé, ela crê, ela age, ela não tem medo, ela não para diante daquelas situações imensas que estão diante dela. Deus vai honrando e as coisas vão acontecendo, elas vão brotando, elas vão surgindo e de repente a pessoa que começou com aquele, deu aquele passo e foi entrando, foi entrando naquela velha, ela já está vivendo coisa grande. Certamente a Débora quando se viu naquele exército tuíno com o Baraque e vendo Jabim sendo derrotado, e todo aquele domínio daquele inimigo caindo por terra, meu Deus, imagina a realização dessa mulher que teve a coragem de romper barreiras, de enfrentar preconceitos e medos e conflitos e tantas coisas. Você levanta com força e dê seus passos de fé para de ficar apresentando situações várias para não agir, haja e à medida que você for manifestar na tua fé você vai ver as coisas surgirem na sua vida elas vão surgindo elas vão acontecendo você vai ver acontecer você vai ver acontecer sem dúvida nenhuma e quando Deus te der uma direção não faça com o baraque pega e leva a sério confia e siga porque Deus vai cumprir ele não falha quando Deus fala com a gente e nos dá uma direção e a gente tem a coragem a fé de agir nós somos honrados amém coloque-se em pé por gentileza por favor levante a sua mão ao céu com força da tua vida e clama a Deus por vitória agora como Débora teve essa força de agir e agiu e foi honradíssima por Deus você vai buscar a Deus agora vai clamar a Deus e Deus vai te honrar poderosamente então com a tua mão erguida clame a Deus por mudanças agora clame a Deus por transformações agora clame a Deus para que as coisas sejam mudadas na tua vida para que aquilo que não tinha saída não tinha jeito aquilo que estava talvez um problema gigante diante de você uma impossibilidade absurda caia por terra no nome de Jesus eu quero que você fale com Deus com toda a força agora esse domínio de jabim esse domínio maligno na tua vida essa situação que talvez você não tenha coragem de agir e Deus está dizendo haja 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 porque eu vou te honrar ainda que você esteja com medo decida que você vai com medo mesmo e você vai vencer faça da palavra faça do impossível apenas uma palavra tome posse nesse momento em nome de Jesus que o impossível vai acontecer que aquilo que não tinha jeito vai mudar que aquilo que para você não tinha saída agora tem para a glória do nome do Senhor Jesus ó Deus Israel vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora e eu quero repreender em nome do Senhor Jesus todo espírito do medo o espírito da covardia da inércia da passividade eu quero repreender agora em nome de Jesus Cristo todo espírito maligno que impede essa pessoa de tomar atitude na vida que impede ela de se levantar de se posicionar para ir em frente ir em busca daquilo que ela sonha eu quero repreender agora em nome de Jesus todos os obstáculos todos os obstáculos todos os impedimentos toda a força diabólica que tem se colocado diante dessa pessoa eu ordeno caia por terra agora em nome do Senhor Jesus espírito do medo caia da inércia da passividade da acomodação do conformismo caia por terra em nome de Jesus espírito do negativismo do pessimismo da incredulidade da dúvida saia em nome de Jesus agora tudo que oprime essa pessoa tudo que amarra a vida dessa pessoa tudo que impede de tomar decisões eu ordeno saia agora todo medo o medo de ser criticado é o medo de ser rejeitado eu ordeno vai caindo por terra agora o medo seja ele qual for caia por terra agora todo bloqueio todo embaraço vai saindo agora em nome de Jesus eu repreendo o espírito o espírito maligno que tem amarrado a vida dessa pessoa impedindo ela de prosperar impedindo ela de dar passos de fé desaloja agora em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus vai desalojando agora todo o espírito do desemprego todo o espírito da falência da vergonha do endividamento da humilhação da derrota desaloja aí agora em nome de Jesus todo o espírito da perseguição vai desalojando aí agora todo o espírito do complexo complexo de inferioridade de incapacidade esse complexo diabólico que impede essa pessoa de agir vai saindo agora em nome de Jesus todo o bloqueio mental todo esse bloqueio mental todos esses pensamentos diabólicos que impede de tomar decisão vai desalojando agora vai saindo agora em nome do Senhor Jesus legiões de demônios casta de demônios protestantes do inferno que amarram a vida dessa pessoa tem amarrado a vida econômica amarrado a vida profissional financeira tem amarrado tem roubado as ideias tem roubado a criatividade tem amarrado a vida dessa pessoa é ordeno saia em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus Cristo tudo que bloqueia a mente dessa pessoa bloqueia ideias não deixa ela ter visão administrativa não deixa ela ter ideias não deixa ela ter visão não deixa ela ter entendimento saia em nome de Jesus é ordeno saia todo roubo do inferno tudo que escraviza tudo que perturba tudo que amarra é ordeno saia em nome de Jesus todo domínio maligno todo espírito maligno que tem sido uma espécie de jabim escravizando escravizando a vida dessa pessoa saia da vida dela caia por terra agora em nome de Jesus todo espírito da vergonha saia em nome de Jesus agora em nome de Jesus Senhor vá abrindo as portas para essa pessoa abre as portas meu Deus vá abrindo as portas pede para Deus o que você quer e decida que você vai dar passos de fé pensa o que você quer com força não desista você vê eu li para você que todos já tinham desistido mas Débora não desistiu todos já tinham desistido mas Débora não desistiu ela disse quando todos haviam se desistido eu me levantei vamos levante-se com força na fé levante-se com força na fé em nome de Jesus você vê o seu frio trânsito distância cansaço não aceita ficar aqui sem buscar Deus com força em nome de Jesus fala isso com Deus sabe porque é a tua oração que vai mudar a tua vida é a tua oração a tua oração vai mudar a tua vida é a tua oração dá o passo de fé decida agora diga a Deus eu vou dar meu passo de fé Deus eu não vou ficar com a minha vida amarrada eu não vou eu não aceito estar desempregado endividado envergonhado eu não aceito isso na minha vida muda minha situação financeira econômica e profissional muda meu Deus me tira dessa situação eu não aceito o acúmulo de dívidas eu não aceito perseguição eu não aceito isso como Débora não aceitou viver da mesma maneira ela se levantou ela se levantou quando todos haviam desistido ela se levantou e fez a diferença diga aí eu vou me levantar eu vou fazer a diferença como Débora fez a diferença eu vou fazer a diferença Débora fez a diferença eu vou fazer a diferença em nome de Jesus vamos em nome de Jesus eu não sei o que é que você precisa mas também talvez até agora mesmo você já tinha desistido ou muitos cá ao teu lado já tinham desistido da tua família já tinha desistido Débora disse quando todos haviam desistido eu me levantei e ela fez a diferença quando ela se levantou a gente só faz a diferença quando a gente se levanta e enfrenta as coisas a gente tem que enfrentar escuta o que eu estou lhe dizendo enfrenta acontece o que for seja lá o que for sempre enfrente nós temos que enfrentar nós temos que forçar às vezes há coisas que a gente precisa forçar que a gente precisa entrar que a gente precisa colocar mais força naquilo coloca mais força entra com mais força bota mais força nessa situação em nome de Jesus talvez você fala demais do problema você fala demais você fala com um você fala uma situação fala outra e Deus está dizendo para você para falar sobre isso e coloca força coloca força e age nisso se Débora não tivesse se levantado quando todos haviam desistido ela jamais teria feito a diferença a gente só faz a diferença quando a gente faz aquilo que ninguém mais acredita quando a gente tem a atitude iniciativa de fazer coisas que ninguém mais tem coragem de fazer ou que muitos já dizem para nós que isso já perdeu que já acabou que não tem mais o que fazer que não há o que mover e a gente vai lá e move através da fé vamos traga a existência o que não existe tem muita gente que traz a existência aquilo que ele não quer traga a existência o que você quer em nome de Jesus e diga isso com a sua com a força da tua vida eu não aceito isso eu quero essa mudança na minha vida eu me levanto com força agora e como Débora enfrentou uma situação muito difícil e ela fez a diferença no tempo dela eu vou fazer a diferença no meu tempo eu vou me levantar nessas circunstâncias tão desfavoráveis e eu vou encarar e eu vou ver Deus se manifestar na minha vida Deus quer se manifestar na tua vida Deus está dizendo que vai se manifestar na tua vida esse jabim que se levantou ele não vai prevalecer ele não vai suportar essa situação que vem te oprimindo cruelmente ela vai cair como o jabim caiu então vamos com toda a força diga a Deus que você crê eu creio Deus e esse jabim que tem me oprimido cruelmente não vai continuar me oprimindo mais essa situação tem significado significa um jabim que está aí há muito tempo já te oprimindo cruelmente Deus está dizendo exatamente isso ele não vai mais te oprimir se levante como Débora enfrente isso e esse jabim não vai mais te oprimir cruelmente esse problema não vai prevalecer na tua vida não vai em nome de Jesus Cristo hoje eu ordeno que esse jabim caia por terra na minha vida é isso que você tem que dizer essa porta já está aberta para mim essa situação tem oprimido a minha vida já caiu por terra essa situação tem tirado muitas vezes o meu sono a minha alegria isso já caiu por terra no nome de Jesus em nome de Jesus eu já venci esse problema eu já venci hoje todas as situações são desfavoráveis mas eu decido não desistir eu decido me levantar eu decido enfrentar e eu sei que eu já venci em nome de Jesus em nome de Jesus Deus vai abrindo as portas para o teu povo Senhor Jesus vai abrindo as portas para o teu povo vai prosperando o teu povo Senhor Senhor o Senhor tem prometido vitórias para o teu povo ajuda essa pessoa a se levantar talvez talvez ela chegou aqui decidida a desistir disso a desistir dessa porta a desistir desse negócio e o Senhor está dizendo não desista insista um pouco mais não desista continue batendo insista um pouco mais insista 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 se levanta com mais força eu tenho isso com você sem dúvida nenhuma as vezes as circunstâncias elas tentam nos provar que é melhor é melhor desistir Deus não tem mais isso comigo e Deus está dizendo é melhor você insistir e botar mais força é melhor você insistir e botar mais força insiste nisso que você já tinha pensado em desistir bota mais força Deus vai colocar isso nas suas mãos isso vai vingar isso vai andar isso vai acontecer isso vai acontecer isso vai acontecer às vezes vem coisas para a gente para nos exatamente nos mostrar exatamente essa linha de pensamento não é isso está difícil demais já está perdido e é o que o que levou aquele povo a desistir de lutar foi exatamente a força do Jabin 900 carros de ferro quando eles olharam para aquilo e ele foi predominando predominando eles foram perdendo as forças diante dele e acreditando que eles não podiam vencer você vê como é que é o inimigo ele se mostra tão forte o problema ele vai crescendo vai aumentando à medida que você mesmo vai olhando para ele com um olhar é é é que aquilo é grande demais lembra de Israel quando os espias foram lá Caleb e Josué disseram nós podemos vencer a terra o resto disseram o que nós éramos como gafanhotos diante deles era a visão que eles tinham deles se você tem uma visão negativa de você mesmo você não consegue enfrentar um desafio um problema grande uma situação que parece que é muito maior do que você e Jabin foi se tornando cada vez maior e ficando mais forte porque o povo foi enfraquecendo na verdade às vezes o problema não é que ele é tão grande é você que vai enfraquecendo você que vai encolhendo você vai recuando e à medida que você recua aquilo cresce porque a sua própria maneira de olhar dá uma amplitude maior para a coisa de repente você vê que diante de tantos tantas situações o Jabin se tornou menor quando Débora se levantou não ele era o mesmo Jabin forte com 900 carros de ferro acontece que ela teve uma visão diferente e foi por isso que ela se levantou todos já tinham desistido mas ela se levantou ela viu diferente até que o senhor falou chama Barak e manda ele ir que eu vou colocar nas mãos dele eu vou fazer com que eles venham contra vocês e eu vou dar a vitória e aquilo foi poderoso e o Barak podia ter tido a vitória dele plena total não teve por causa da atitude dele mas Deus deu vitória a Israel e Deus está falando de vitória para você aquilo que mostra para você que é melhor desistir não desista bota mais força muda o seu olhar em relação a isso não se sinta menor ainda que você humanamente seja você pode vencer isso porque Deus é maior que isso Deus é maior que isso enfrenta isso mas pega o espírito da Débora quando ninguém mais acreditava ela acreditou e levantou a gente tem que acreditar e tem que levantar e acreditar e agir naquilo e é exatamente aí que Deus tem condições de agir na vida da gente traga a existência o que não existe eu quero que você fale isso com Deus nesse momento que você diga Deus eu creio exatamente em tudo isso eu estou pronto para investir nisso para avançar em relação a essa situação e tomar atitude eu não vou desistir eu não vou recuar nisso eu vou encarar eu vou investir nessa situação eu vou colocar mais força e eu tomo posse dessa vitória nas minhas mãos essa situação que estava me oprimindo hoje pela minha fé ela cai por terra em nome de Jesus Cristo pela minha fé isso que você vai dizer pela minha fé ela já caiu essa vitória já está nas minhas mãos em nome de Jesus faça isso agora traga a existência o que não existe comece a dizer que essa vitória já está esses negócios já foram concretizados todas essas vendas já foram fechadas e concretizadas essa porta de emprego já foi aberta esse negócio já está nas tuas mãos esse milagre já está nas tuas mãos essa vitória essa restituição essa libertação esse livramento em nome de Jesus você já venceu essa vitória está nas minhas mãos diga isso para Deus eu creio Senhor e eu vou sair daqui diferente o meu espírito já mudou a minha visão já mudou eu tomo posse de ideias novas de projetos novos de realizações eu tomo posse hoje na minha vida eu pego essa palavra e eu vou sair daqui com outro espírito e pronto para vencer pronta para vencer em o nome do Senhor Jesus em nome de Jesus eu vou fazer ainda que o medo bata eu vou fazer do mesmo jeito ainda que o medo bata eu vou fazer do mesmo jeito impossível para mim não existe porque o Senhor é o Deus do impossível é só uma palavra na vida eu posso vencer porque o Senhor está comigo em nome de Jesus estenda tuas mãos para a direção onde você precisa de vitória e ordena a bênção lá seja específico ó Senhor é na rua tal número tal bairro tal situação tal visita agora e materializa eu oro ao Senhor para que o Senhor materialize materializa lá materializa agora materializa essa vitória materializa lá agora Senhor eu preciso da materialização desse milagre agora haja nisso lá meu Deus lá naquela rua naquele endereço naquele local naquela situação haja lá meu Deus e me dê essa honra me dê essa vitória me dê esse milagre opera o sobrenatural em nome de Jesus eu ordeno agora em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus de Israel neste momento Senhor todos juntos na mesma fé nós queremos concordar com todas as orações todas as definições todas as restaurações e restituições nós concordamos com todas as mudanças agora nós concordamos com os milagres do teu povo agora que tudo que essa pessoa veio buscar ela vai levar nós concordamos que com o milagre da vida dela a honra o livramento a resposta e nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias que ela veio buscar para que sejam ligadas no céu e desligamos tudo que estava assombrando afrontando perturbando a vida dessa pessoa nós desligamos aqui na terra para que sejam desligadas no céu em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus amém amém e amém estão ligadas as nossas vitórias você pega o espírito que espírito é esse? amém 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 A CIDADE NO BRASIL